Para falar um pouquinho da eleição aqui na capital do estado, Cláudio Prisco Paraíso aqui comigo no Banho de Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem. Renovação discreta na Câmara de Vereadores, hein? É a pergunta que eu ia te fazer. Apenas seis reeleitos pela primeira vez, 17 foram reeleitos. E o que dizer, então, dessa configuração da Câmara que vai dar uma tranquilidade para Topazio administrar a cidade, pelo que parece? Ele vai ter, Rodrigo, seguramente uma maioria tranquila, mas resta saber se esse era o desejo da sociedade. Está expresso nas urnas, então é o desejo da sociedade. Mas isso se deu em função da estrutura que os vereadores já têm para buscar a recondução ou representa efetivamente a ideia de restringir a renovação? É uma questão que fica no ar. Mas muito bem, Topazio Silveira Neto reeleito no primeiro turno com uma eleição consagradora. Ele botou seis pontos percentuais a mais do que aquele conquistado por Jean Loureiro há quatro anos atrás, com ele Topazio de vice. Só que a realidade política hoje é totalmente distinta. Estão afastados. E Topazio está com quem? Essa foto é emblemática. A comemoração de Jorginho com Topazio, o filho Bruno acima de Topazio e o caçula Felipe ao lado de Jorginho. Topazio cercado de melo por todos os lados. Isso retrata bem qual o rumo de Topazio e o Vera Neto. Hoje ele é um político ligado ao governador que o ajudou na campanha. Um filho viabilizou a aliança, Bruno, o outro coordenou a campanha, Felipe. E aí, ano que vem, Topazio vai apreciar com Jorginho qual o encaminhamento, CPL, Republicanos, Podemos, que vai vir para o arco da aliança de Jorginho Melo também. Enfim, é um nome que se coloca na conta de Jorginho Melo, indiscutivelmente. E o que é que nós tivemos? Vamos lá. Marquito, a grande novidade. Ele conseguiu atrair para si os votos da esquerda. Votos, inclusive, do PT, que não foram para Lela Farias, petista da Gema, que, inclusive, recebeu o apoio de Lula da Silva. Foi para Marquito, que escancarou um caminho aí por uma deputação federal em 2026, aqui pela região. E os derrotados? Aqui estão. Dário Berger, que ficou em quarto, assim como o Angel Amin, em 2020, quando ele o apoiou, o Angel Amin, contra a Gê Loureiro. E agora, Dário segue o mesmo caminho de Angel Amin, ou seja, saindo praticamente da vida pública. E Gê Loureiro, esse, então, vai ter um desafio. O Angel Amin apostou na candidatura errada. Já sinalizou que quer ser pré-candidato à Prefeitura em 28, Rodrigo. Para isso, vai ter que se eleger em 26 deputado estadual. E não vai faltar candidato colocado por Topaz e Jorginho para inviabilizar esse projeto. Obrigado. Obrigado.